Olá, belas e belas, galera! Tudo bem, gente? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que é dicas do Musical.ly Então, bora lá! Bom, gente, pra quem não me segue, o meu perfil é esse aqui. Bom, gente, pra quem não conhece, esse é o aplicativo Musical.ly Baixem, é muito legal. Aí, esse é o meu perfil aqui, me sigam, tá ok? Esse é o meu perfil. Foi? Eu tenho 60 fãs. Eu sou nova ainda aqui, tá? Então, hoje eu vou gravar dicas do Musical.ly Bom, eu vou ensinar algumas transições bem legais pra vocês. Eu vou usar a Shape of You porque eu tô gostando muito dela, a Shape of You. Essa música aqui, pra quem não conhece. Aí, você clica na música e coloca filmar agora. Agora, gente, uma dica pra transição é o seguinte. Eu gosto sempre de fazer uma transição que ela é simples e é muito legal, tá? Ela é assim, ó. Você coloca no seu ombro, tá? Coloca assim, ó, no seu ombro. Aí, você volta no seu outro ombro. Como se você tivesse, sei lá, voltasse do outro. Vou ver aqui, aí. Isso é só uma demonstração, tá? Eu não vou postar nada disso. Olha como ficou. Ó. Viu? Ficou muito legal. Porque parece que veio daqui e eu volto tudo aqui. Aí, fica muito legal esse efeito e é bem simples. Bom, a segunda transição que eu vou ensinar pra vocês. Eu não sei quantas transições eu vou ensinar pra vocês. Eu sei que são muito legais todas. Bom, é bem simples e bem rápido. Rápido não é, mas é simples. É aquela coisa de trocar de roupa. É assim, olha. Você vai ficar assim e vai trocar de roupa. Eu vou trocar de roupa e já volto. Troquei de roupa, coloquei essa daqui. Aí, você vai pegar a sua roupa e vai fazer assim, ó. Do jeito que você tava. Viu como ficou, gente? Vocês têm que fazer mais ou menos assim, olha. Ficou meio... Eu fiz na pressa, então não ficou muito legal. Mas, se você quiser fazer uma coisa bem perfeitinha, faça aí quando você estiver sem pressa, estiver com calma. Porque eu tô gravando com outra câmera, entendeu? E aí, eu tô com pressa pra devolver e tudo e tal. E... Bom, essa foi a segunda transição. Bom, gente, a terceira transição é aquela coisa de você vir pra trás e voltar aqui. É muito simples e super rápido. Você vai fazer o seguinte, olha. Vou virar até aqui, ó. Vou virar assim, ó. Aí vem. Aí quando você virar assim, você vai virar aqui. Aqui, olha. Vou fazer aqui até de novo. E é só fazer isso que já vai estar pronto, olha. Fica assim. Fica muito legal o efeito, sabe? Eu gosto muito e é super fácil. E você pode fazer assim, sabe? Aqui também. Olha, vou fazer uma demonstração. Aí você pega. Olha como ficou. Fica muito legal. Você vem daqui e volta daqui. É muito simples, mas é super legal e deixa o seu musical aí com um efeito muito legal. Bom, a quarta dica não é transição dessa vez. É quarta? Não sei. Se estiver errada, eu coloco aí na tela. É sem música aqui. Pra você fazer o seu próprio áudio, sabe? Aí você vai clicar aqui nesse maisinho aqui. E você vai clicar em filmar primeiro. Aí vai estar sem nenhuma câmera, ó. Não vai estar sem nada. E, por exemplo, eu falei com vocês e olha como vai ficar. Não vai estar sem nada. Vai ficar tipo assim, entendeu? Só que você faz um musical de comédia. De tudo que você quiser. Só que você faz sem usar o áudio da outra pessoa. Você vai estar fazendo o seu próprio áudio. E isso eu acho uma coisa muito legal no musical. Bom, gente. A última dica que eu vou dar pra vocês. Porque eu não quero dar muitas dicas. Vai ter a parte 2, tá ok? A próxima dica que eu quero dar pra vocês. É o seguinte. De você fazer, sabe? Deixar essa coisa de tremer e mudar de lugar. Essa coisa de tremer... Eu vou usar a música Shape of You. Pra você tremer, tem gente que treme assim. Sabe? Isso não dá um efeito legal no seu vídeo. Você tem que dar uma tremedinha assim, ó. Bem básica, olha. Eu vou fazer assim, ó. Por exemplo, ó. Eu tô tremendo assim e vou mudar aqui, ó. Agora, ó. Eu nunca testei essa coisa de arminha, sabe? Tipo... Então, não sei se ficou legal, mas olha. Eu... Como eu disse pra vocês, eu tô fazendo com pressa. Mas se você fizer com calma e tudo e tal, vai dar certo. Bom, o Musical.ly é um aplicativo que você precisa mesmo de paciência pra usar. Mas você vai ver que o resultado fica bem legal. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de me seguir. O meu perfil é igual todas as minhas redes sociais. Então, se inscreve aí no canal, dá o seu like, compartilha com seus amigos. E beijo e fui! Gente, um avisinho rápido, tá bom? Essa foto aí que vai passar aí na tela é o meu perfil do Musical.ly. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. Então, me sigam lá. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. E a segunda foto que vai passar na tela é o meu perfil do Snapchat. Obrigado.